Está estreando na Netflix uma série chamada Irmandade, uma série brasileira, primeira produção da O2 Filmes, do Fernando Meirelles, em parceria com a Netflix. Se você quiser saber a nossa opinião sobre esta série, então fique com a gente que nós vamos falar sobre ela hoje. Mais uma vez, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, seu feedback é muito importante para nós, e também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que temos lançado toda semana. Eu me engasguei para falar, mas tudo bem, desculpa. A história principal dessa série Irmandade é mostrar como as facções criminosas se desenvolveram nos anos 90 nas prisões aqui no Brasil. Essa série foi filmada dentro de uma prisão de verdade, abandonada lá em Curitiba, justo aonde, né? E acompanha a história de um personagem chamado Edson, que é interpretado pelo Sr. Jorge. Esse cara está preso há mais de 20 anos por ter traficado maconha, e ele era um cara pequeno, né? Um peixe pequeno dentro da organização, aí ele acaba crescendo e ele acaba se tornando líder de uma facção criminosa que comanda o presídio aonde ele está detido no momento. Como eu falei, essa série se passa toda nos anos 90, e a gente sabe que tem muito relato daquela época que os policiais, os carcereiros eram bem cruéis naquele momento da história, né? Então a série mostra muito isso, tipo, a violência policial dentro dos presídios para com aquelas pessoas que estão lá detidas, cometeram crimes e estão detidas. É uma coisa que até hoje a gente ouve falar, né? Sempre tem aí alguma coisa a esse respeito. Lá no Nordeste a gente teve um caso do Pará, recentemente, mostrando as torturas nos presídios. Isso é uma coisa que, tanto nos anos 90 quanto agora, ainda vigora. Mas essa é apenas uma parte da série. A outra parte dessa série acompanha a história da Cristina, que é interpretada pela Naruna Costa. Essa Cristina, ela é irmã do Edson e ela vai trabalhar no Ministério Público. E quando ela está lá dentro do Ministério, ela falsifica um documento para dar uma aliviada na pena do irmão dela. Ela é descoberta e então é dada uma opção para ela. Ou ela fica com a ficha suja, ela é processada e provavelmente presa pelo crime que ela cometeu para tentar livrar o irmão dela da cadeia. Ou ela se infiltra na facção criminosa que o irmão comanda para tentar descobrir o paradeiro do parceiro dele que fugiu da prisão. O que dá para falar logo de cara dessa série é que ela tem um grande nível, cinematograficamente falando. É uma série muito bonita de assistir. É uma série que tem grandes qualidades artísticas. A fotografia toda cinzentada, fenomenal. A direção de arte também faz com que a gente fique ansioso, né? Porque são ambientes todos fechadinhos ali, aquelas coisas da prisão. Como é a prisão no Brasil, né? Tipo, 50 pessoas para um lugar onde cabe 5. Então você fica realmente angustiado de ver aquele bando de gente dentro dessas prisões. E isso faz com que a gente se coloque na pele dos personagens. A gente fica ansioso, aflito por conta das coisas que estão acontecendo ali. Ao mesmo tempo, a gente também fica impressionado com o desenvolvimento da história. Porque tem essa história correndo da Cristina, né? Em paralelo, também a parte do crime organizado que vai se desenvolvendo na pele do personagem do seu Jorge. Então a gente tem essas duas histórias que em algum momento elas vão se chocar. E quando elas se chocam, é que a série sobe muito mais de nível e ela se torna uma produção praticamente internacional. É a primeira vez que eu vejo no Brasil uma série ser tão bem dirigida, tão bem representada, né? Tipo, com os atores. A gente tem outras séries de grande valor aqui na Netflix, por exemplo, né? Tipo, 3%. Tem várias outras séries brasileiras sendo produzidas também na TV fechada, tipo HBO. Como Mandrake, por exemplo, uma série já antiga da HBO. Mas é também uma prova de que há muitas séries brasileiras que têm muita qualidade. Mas aqui a qualidade é cinematográfica mesmo. O Paulo Morelli, que é o responsável por dirigir essa série, dá todo um tratamento como se ele estivesse dirigindo um grande filme de várias horas. E depois picou esse filme em pedaços pra que a gente pudesse assistir como série. É esse tratamento que faz com que a gente se sinta realmente vendo um filme. É uma evolução igual de filme também. Toda hora tem aquele ganchinho pra tentar deixar a gente nervoso e consegue. Essa trama, principalmente a da Cristina, que não se engane, não é o seu Jorge o principal dessa história. Quem é? A personagem principal é a Cristina, interpretada pela Naruna Costa com absoluta competência. Ela consegue fazer com que a gente fique nervoso por conta das atitudes de sua personagem. A gente não sabe se ela tá agindo pra ajudar a polícia ou pra ajudar o irmão dela. Ela fica nessa linha tênue, onde a gente não consegue adivinhar, até chegar no final dessa temporada, obviamente, pra que lado ela vai cair. Então, a gente fica sempre ansioso, angustiado pra tentar saber pra que lado ela tá realmente atuando. Ao mesmo tempo, ela também consegue passar essa aflição de não saber o que fazer. Ela ajuda a polícia, ela ajuda o irmão dela, ela se sente ameaçada pela facção criminosa que ele comanda. Tem uma cena no decorrer dessa série muito específica, tratando de como funciona o julgamento dentro da facção criminosa, que é aquilo que a gente já ouve de relatos no jornal, na internet e tal, que realmente é uma forma, da forma que acontece mesmo na vida real e é assustador. É uma coisa que faz com que a gente fique impressionado com o que tá vendo e, principalmente, pensando que aquilo acontece mesmo na vida real. Apesar de não ser o personagem principal, ele é só o segundo principal, né, depois da Naruna Costa, o seu Jorge brilha nesse personagem, ele brilha como o Edson. Ele é um cara que faz com que a gente torça por ele às vezes, mas ele passa esse medo também. A gente fica com medo dele por conta das atitudes que ele toma como líder da facção. E a facção em si, como um todo, também assusta bastante, mas quem comanda essa parte é o seu Jorge e ele se dá bem pra caramba. Ele é um ator que impressiona muito desde Cidade de Deus, quando ele começou, né, a carreira de ator lá em Cidade de Deus, em 2002, 2003. E desde então ele veio fazendo filmes cada vez melhores e ele vem amadurecendo cada vez mais como ator. E isso fica visto nessa série, ele consegue dominar a cena quando ele aparece. Isso é sensacional, porque a série tem dois grandes talentos e um roteiro muito coeso, que faz com que a gente queira acompanhar até o fim. É um roteiro que quando chega nos seus dois episódios finais, a gente fica chocado. É uma série que faz com que a gente fique mesmo pesado. A gente sai dessa série pesado, pensando muito também. No fim das contas, Irmandade consegue fazer uma crítica à construção do nosso sistema prisional, de como essas pessoas que estão presas, elas não conseguem se regenerar por conta da violência policial que acontece lá dentro. Ao mesmo tempo, critica também o crime organizado, obviamente, as facções criminosas que foram dominando as prisões durante todos esses anos, né. O claro exemplo é o PCC, que a gente já conhece, do noticiário e tal. É claramente se inspirado em como o PCC, o Comando Vermelho, conseguiram se estruturar dentro das prisões, usando dessas pessoas que têm já os seus propósitos criminosos, obviamente, mas que também se utilizam da fragilidade de outras pessoas para conseguir o que querem. A série também toca em temas sensíveis, como racismo, como também o abandono da justiça, como essas pessoas que cometeram crimes pequenos vão parar na prisão e ficam anos e anos esperando um habeas corpus ou esperando uma forma de recompensação pelo crime que ela cometeu. A pena que ela recebeu é inversamente proporcional ao crime que ela cometeu na vida. Tem essa questão do abandono da justiça também. E, é lógico, é um excelente thriller, um dos mais exemplares trilhas já produzidos aqui no Brasil, obviamente, dentro da Netflix. Dentro das nossas produções nacionais, a gente já tem várias outras produções no mesmo calibre. Mas dentro da Netflix, provavelmente essa é a melhor série brasileira que a gente pode encontrar dentro da plataforma. Vai passar uma moto agora. Não basta carro, velho. Tem que ser aquelas motos envenenadas que fazem barulho. É falando que nem meu pai agora. Oi, pai! Olha, se você for dono de alguma loja e quiser fazer uma doação para a gente aqui, de um microfone direcional, nossa, a gente vai aceitar e vai ficar feliz da vida. Ó. Então, por isso que essa série recebe aqui da gente a nota 9,5. Só não recebe a nota 10 porque falta desenvolver alguns personagens. Por exemplo, um deles é o personagem que é o cara que é o co-líder, né? Tipo, o segundo no comando da facção que o Edson, que é o personagem do Sr. Jorge, comanda. Esse personagem não é tão bem desenvolvido quanto ele poderia. Ele fica meio unidimensional, uma coisa meio caricata até. poderia ter sido melhor trabalhado no roteiro. Mas, no geral, a série é excelente. Recebe, então, da gente aqui a nota 9,5. Bom, é isso, então. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no nosso canal 5 Tons para falar mais de filme e série da Netflix. Um abraço para você e até logo. Tchau. 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 Tchau.